Não, vamos cair aqui na região da escola, a gente pega esses prédios aqui, cai na escola primeiro, a gente limpa e depois a gente vai nos prédios. Ó, eu tô te seguindo. Tá. Não, eu não tô te seguindo porque tá bugado, não deu convite isso daí. Tá. Deixa eu ver que dá. Oi. A gente cai aqui na escola, se não der a gente vai nos prédios, se não tiver como chegar, mas... Dá. Alguns pouquinhos metros aí, dá pra chegar. Os prédios normalmente eu dou sorte, mano, mas tem que lutear todos pra dar, pra for bom. Cai aqui no teto. Cai no teto da escola mesmo. O que você acha uma arma? Porque ele é lá embaixo, mano. Vai na parte de alto. Eu não vi, pior que eu não vi. Não, aparentemente não vi ninguém não caindo. E eu acho que só nós mesmo. É. Tem uma pistola. Aqui, aqui. Pra ver se eu acho alguma coisa. Scar. O que? Onde, onde? Ah, eu peguei já. Mas se você achar a M4, aí a gente toca. Eu tô M16. Qualquer coisa, depois a gente toca pra M16. Eu gosto de jogar um pouquinho com ela. Gosto dela, mas pra jogar de snipe, né? Mas... Só quando eu tô com uma 4x. Ele tá agoteando o segundo andar, né? Já tá de baixo. Você gosta de SK? SK? O que que é? AKM ou SK? SK. Ah, SKS. Tá, eu gosto. É uma boa arma. Não é ruim, não. Se você quiser aqui, eu não gosto muito, não. Bom, quando você for trocar aí, a gente... A gente vê. Você acha a outra. V2 energético aqui. Tem Kiger. Cabo vertical. Ó, achei outra Scar aqui, mano. Tô com duas já. Aí já dou uma. Ah, eu também achei uma Scar agora. Fechou? Ah, tá bom. Tô double Scar. Tô com um pente de pistola aqui, sai. Achei um silenciador. Ah. Eu empirei aqui, ó. Onde? Caiu direto. Aqui, tava sozinho. Aqui, ó. E tem outro Scar, Scar, hein? Aqui só tem Scar. Ó a roupa que eu vou. Agora virei banana de pijama. Banana de pijama. Subindo as escadas. Subindo ou descendo, não sei. Descendo as escadas. Aqui. Descendo as escadas. Pera, 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 pera. Tem mais um aqui comigo. Tá vindo? Tem amigo. Tem amigo. Tô indo pra aí. Tô indo pra ajudar. Corre logo, fio. Tem amigo aqui. Tava sozinho, não. Nossa, só agora que eu tô pensando no filme que eu tô gravando a partida. Aqui. Banana de pijama. Agora a música vai grudar na minha cabeça. Lá no fundo. Não sei se é ou não. Aqui, confundi com o mato. Lá você tá matando. Quer ficar com duas escadas? Quer ficar com o outro escar? Você me dá a SKS? Ixi, já troquei a SKS. Já trocou? Vou pegar a SCAR. Onde você ficou com a SKS, mais ou menos? Ixi, nem eu lembro. Acho que tá no... Não, não lembro. Não lembro. Vou pegar aqui. Tem que ir lá na piscina também, mano. Piscina tem... Tem item? Tem também. Tem. Aqui, tem mais casas aqui do lado, ok? Não, daqui a pouco a gente vai. Vamos junto. Só vamos lá na piscina aqui, ó. Antes eu explique a piscina. Aqui, ó. Pra esse lado aqui onde eu tô indo, ó. Ah, tem uma M16 aqui. Vou colocar... Vou colocar M16 pra sniper. O que tem aqui? É aqui, ó. Acho que você gotilou aqui já, hein, mano. Ou teve alguém que passou aqui. Tem uma 4X aqui. Você já tem? 4X não. Tá, já peguei ela aqui. Já passo pra você. Ah, bunda da M4. Aqui. Tá. Você tem cabo vertical? Deixa eu não olhar. Chão aqui, no corredor. Ah, tá. Deixa eu soltar a 4X. O vertical eu tenho. A 4X tá no chão aqui, ó. Quer vertical aqui? Não, já tenho. Só soltei pra você aí. Sabia que você tinha. Como que tá esse safe aqui? Vamos lá pros prédios. Cadê você? Ah, tá aqui. Eita, Lop. Cai aqui, vai. Não vai, amigo. E se cair esse aqui, eu ia pra cima. Vai. Ó, caiu... Caiu no N, ó. Vai, caiu lá pro norte. Ok? É que se a gente tivesse um carro pra pegar cover, mas a única coisa que eu tô vendo aqui é uma moto aqui na frente. Vai ter um monte de moto, né? Tem por aí, tem por aí. Lá perto do tropel, tá vendo? Mano, mataram ele. Foi ele e deitou. Almei. Não, tá lá indo, ó. Caiu. Só caiu. Se a gente tá na zona vermelha, bora pegar a moto e... A gente se esconde aqui na casa. A gente tem que ir naqueles prédios lá, mano. Cadê o amigo dele, mano? Eu não matei ele ainda, não. Ele tá aqui do lado, ó. Pegou a moto? Peguei. A gente ia morrer pra a zona vermelha. Vai, vai. Vai, pode ir, vai. Vamos lá pros prédios. Dá pra ir aqui e já era. Nossa, não vai dar pra ir pro tropel, não. Tem que atravessar a... Eita, buguei. Não. Gaguei, gaguei. Vou entrar aqui, mano. Opa, segura não dá. Ok, tamo vivo. Cadê o drop? Não dá pra ver daqui, mano. Tamo vivo. Você aqui pegou a moto? Tá. Não vai dar não, mano. Já pegaram. Vamos ver se a gente consegue pegar quem tá... Peguei. A gente não vai de moto, não? Não, vamos de moto. Só que eu tô querendo ver se alguém pegou. Parece que ninguém pegou, mas vou entrar. Vamos lá. Vai. Pior que tem um esquipinho. Sobe essa parte mais alta assim pra gente poder ver. Tá? Só esquerda, tá? Eu sei. É que eu sou um ótimo motorista, podemos ver. Tô vendo. Tô andando. Tô andando. Tô andando. Tô andando. A gente fala esquerda aí porque o cara vai pra direita, então é melhor a gente ir andando, né? Pra ver. Pega, pega aí. Eu vou monitorando aqui. Tá. Tem uma 4X, uma AUG. 6 aí, vai. Não curto muito a AUG, não. Tem algum capa aí, não. Correio de 3, capa. Davi de um capa 2, mano. Tô de capa 1 ainda. Zona vermelha, hein. Ah, de novo? É. Ok, bugou? Ok, buga. Pra mim tá parecendo que eu tô com a M16, mas eu tô com a AUG. A AUG. É o logo. Aí, direção do esquerdo. C. Eita, mano. Caraca, quase eu só tô pegado aqui. Vai. Eita. Você tá aqui, ó. Vai aqui, ó. Quer ver, ó. Marquei. Tem uns prédios bons aí. Eu venci uma partida bem aí. Vai aparecer umas casinhas. Aí, nessas casas aí. Pode pagar aí perto, tá? E aí, morremos. Como? Meu Deus do céu. Como a gente tá viva ainda, velho. Pergunte. Delírio barbeiro. Esse jogo é mentiroso. Mano, eu tô somente se dirigindo aqui. Pra nossa segurança. Não pode dirigir muito mais não. Pra nossa segurança. Acho que você tem que dirigir, velho. Vamos ver como que eu tô a situação aqui. Eu tô de silenciador. Você quer com compensador? Não, já tenho. Tá. Sem granada. Eu gosto, tipo, praticamente, ficar aqui na casa. Eu gosto de ficar no morro. Tô... Eu vou descer no morro ali. Vai dar bom. Personagem. Personagem, desce. Já foi nessa casa aí do lado, né? Já. Tá. Vou subir essa montanha aqui, ó. Ficar aqui. A gente tá no meio do gás, mano. Então é só dar... É só ficar esperando. Tem umas casas lá no W. Que são dois, três andares. A gente tem gente aí. Talvez. Tô de... Eu não tô de sniper, não. Mas tô de mini. O que é esse mini? Tá com a mini lá do Mickey Mouse? Mini. Piada velha. Aqui em... Eita. Tô devendo te ir de algum lugar. Ah, tá. Apareceu aqui que você eliminou. Caiu direto ou... Tinha amigo, será? Eu só saí te tirando nele. Nem deu pra perceber se caiu direto ou não. Eu acho que caiu direto. Coloquei o... Como você tá aí de vida? Vida não, de cura. Bebida, energia... Jéssico. Ah, tô bem. Vinte e cinco bandagens. Um kit médico e... Dois energéticos. Tenho mais energéticos aqui. Vou te passar uns aqui, ó. Descartar. Inicial. Pronto. Kit, você tem um só, né? É. Vou descartar um aqui, ó. Onde eu tô. Pega aí. A gente vai ficar olhando aqui, mano. Pra ver se surge alguém. O avião passou, mas nem vi onde tava caindo o drop, mano. Viu não, né? Uh-uh. Tá ensinando de nós não, né? Porque eu não vi cair. Vou olhar na ponte aqui, vamos... Ah, da ponte, na ponte. Passou a ponte. Ponte. É. Caiu. Já caiu direto. Essa parte aqui, eu aqui não tô fazendo nenhuma aqui, ó. Daqui a pouco você vê. Pra esse lado aqui, se tem gente. É ficar monitorando, mano. Em volta. Esse ponto aqui é muito bom de ficar. Eu achei. A minha partida que eu joguei aqui, eu joguei muito safe. Não consigo ver quem tá subindo. Não consigo ver aquela parte de plano ali. Eu só não consigo ver bem aquela casa. Tem um pontinho naquelas casas que é meio chatinho. É muito lugar. É. Ficar muito aqui na ponta... Já tem chance de pegar. Isso aqui é um alvo fácil, mano. Não. Ali de baixo é. Ali de baixo é. Mas se você consegue vir pra cá, ó. Aí você já fica safe, tá vendo? Onde eu tô. Uh-huh. E aqui você tem um negativo pra pegar quem tá vindo aqui, ó. Então você tem que ficar andando. Você tem que ficar circulando. Você não pode ficar parado. O tempo todo. Eu tô de banana de pijama. Faltou a... Banana de pijama. Acho que aqui o dali é erro de textura. É o quê? Nossa, também tá aparecendo um monte de negócio junto. Quase. Só onde? 75 e... Nossa, deu uma... Deu uma agagada aqui pra mim. O quê? Qual que é? Não é? 75. 75 barra. Ah, tô vendo. Nossa, que joitura. É, erro de textura, mano. É. Pode ser aqueles hacks que nem um GTA tem, tá ligado? É, só falta aparecer hack aqui nessas partidas. Aí eu vou ficar doido. É mais um jogo que eu abandono. Isso aqui tá muito sossegado, mano. Vai fechar, tá? O gás já vai fechar. Tô aqui viajando. Ah, mas dá pra ir a pé. Vou pegar esse... ...ponto aqui. Ó, meu recorde eu fechei aqui, ó. Mais ou menos nessa direção. Vai sair quando? Amanhã. Tá no domingo. Domingo dia 27, tá, turma? É que... A gente tá gravando antes. Ei? Até do céu. Atrás, ó. A gente caiu. Cara, como os caras conseguem passar atrás, mano? Do nada. Eles caíram direto, né? É. Aqui não é um ponto bom pra gente ficar, não, mano. Turga plano. Qualquer um aqui debaixo dá pra pegar a gente. Qualquer um aqui debaixo dá pra pegar a gente. Não tem ninguém pra esse lado aqui. Você tá? Tem alguma coisa de bom aí? Não, não. Tava pegando missão mesmo. Tem um sniper pra mim, não? Não. Vamos nessa casa aqui, ó. Tem essa casa aqui. Baixo. Tem um drop caindo na água. Onde a gente fica atormentando o que for pegar. Ó, velho. Essa mira aqui é muito boa. Dá pra ver daqui, velho. O que? Tá de oito? Não. É quatro. Dá pra ver já. Quatro é legal. Olha o carro, 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 carro. 345, vai... Tá indo pra lá, tá indo pra lá. Tá, vamos pegar aqui. Ver se vai dar pra ver daqui. Ai, caraca. Passou do gado, mano. Ah, tinha que levantar mais, amiga. Tá daqui, ó. Pau, uma granada? Ah, já peguei. Eu não peguei, não. O cara deve ter ficado bem em cima no galpão lá, mano. Tem um galpão... Tem um galpão bem em cima que eu gosto também. Vou roxar aos poucos. Vamos ali que tem uma casa de mestre à frente. É, vamos lá. Isso aí fechou um lugar bem sem saída. Tá muito bom. Tem um carro aqui, ó. Descendo o morro, ó. 300. Tá no negativo. Ele vai passar aí, ó. Na frente da casa, ó. Tá, tô vendo, tô vendo. Apagou. Eu acho que tá sozinho, hein. Foi na casa maior aí. Tá na casa... Não, tá do lado de fora. Muito tiro. Derrubei. Caiu direto. De capa 3, mano. Capacita de 3, me dá 4x. Tem sniper, não. Nossa, tem muita munição. E aí? Cuidado que você tá aberto por causa do morro. Ó, se quiser a munição 5.56, a mochila nem cabe mais. Tô com 400 balas. Aí tá de carma. Pega aí. Vou trocar aqui. Trocar aí. Tá de M4. Deixa eu só me recuperar aqui. É você aqui? É. É. Só usar. Essa refeixa não vai complicando mais ainda, velho. Tô com bastante munição, mano. Tô bem. Tô. Fazer? Bora. Vou lá pra zona. Tá gostar não. Safe. E você? Se tem gente aqui vindo. Ó, os caras do carro, ó. Eles param lá no galpão mesmo, mano. Mas não sei se ele desceu, mano. Eles tem visão nossa fácil, mano. Volta aqui no airdrop. Volta aqui no airdrop. É, vai olhando mais pulado aí direito aí seu, que eu vou olhar mais pra cidade aqui, tá? Tá. Tá indo na direção mais ou menos do airdrop. Aí, se não tem ninguém. Opa. Tem gente aí? Interessante. Nossa. Aí, tem carro vindo, tem carro vindo, tem carro vindo. Atrás da gente. Aí, mano, eu vou morrer. Cadê o carro? mano quase morri mano eu tô chegando aí tô chegando aí eu pensei que tá seguindo junto comigo mano dispararam então em cima e agora não eles estão no ne em cima tem uma pedra bem grandona em cima tá vendo e olhando o meu lado aqui ne aí ó em cima os carros subiu lá mas morreu tava tirando de dentro do carro como pode em como não se isso sei mas mas acertar tiro que igual acertou eu dirigindo tem gente nesse galpão aí tá eu tô ligado as granadas já comendo solta e a gente tá safe eu vou descer mais aqui mano tá mais aqui nessa parte ó é só queirado essas casas aqui mano que ainda não fechou n n n nem da casa subindo tô subindo tô subindo tô longe tô longe tô longe deitei casinha vermelha é acho que o amigo tá nessa casa branca o cara de fora o amigo também é cá boa boa esses caras aqui atiraram em mim e aqui a gente não é um ponto bom não tá avisar você e ficar aqui a gente vai ser meio se atacar e aí eu acho muito x que é você eu vou pegar eu deixei que eu pego 8x e capacete E aí 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 Eu vou ficar nessa casa aqui ó O libertador E aí 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 Fica separado. Fica separado e vai ficar junto. Fica ali atrás da árvore aqui. É. Tá escutando o passo fora aí ou não, né? Acho isso. Ah. Você? 75, parece. Por ali. É. Ele tá atirando em você, mano. Será que é desse 2x2? É isso? Ah, me deitaram. Cadê você? Se esconde aí atrás da pedra. Ah, tô vendo ele. Calma aí. Cuidado. Nossa, eles tão acertando o tio. Os dois tão atrás. Esse tem que vir, ô Danilo. Esse tem que vir pra mim. Segura aí. Despera. Tem um na árvore e um na pedra. Tem que vir pra mim. Se eu movimentar, eles me matam. Olha, esquerda, eu detonei. Direita, direita. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Aí. Aí. Boa. Esse tinha que vir, mano. O Guide tava fechando pra gente. Foi questão de paciência. Esperar. É, só esperar. É isso aí, mano. Boa partida. O Danilo, naturalmente, teve que matar só 4, né? Porque ele gosta de ficar de 4, né? Não. Depois do batismo, né? Boa partida. Boa partida.